A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O carnaval vai fugir Diz que vai, vai fugir na praia Só que ele não resiste Só que ele não resiste E já está de sete saias Mas eu estou qunei 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 Casma vê qunei 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 Como a ti qunei qunei Mas eu estou qunei 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 Casma vê qunei 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 Como a ti qunei qunei É de seda não há brolhos, está prontinho para atracar Ele vai arrasar tudo, ele vai arrasar tudo e vai-se atirar ao mar Mas eu estou que nem que nem, estás-me a ver que nem que nem, como a ti que nem que nem Mas eu estou que nem que nem, estás-me a ver que nem que nem, como a ti que nem que nem Mas eu estou que nem que nem, estás-me a ver que nem que nem, como a ti que nem que nem Mas eu estou que nem que nem, estás-me a ver que nem que nem, como a ti que nem que nem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL